Redes sociais georreferenciáveis. Que nome estranho, né? Que nome comprido. Quem vai explicar um pouquinho mais pra gente aqui toda essa dificuldade aqui que parece complicada? Não é tudo isso não, não é um bicho de sete cabeças com certeza. Eu vou apresentar pra vocês que estão em casa o especialista em tecnologia, Antônio Borba. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Me diz uma coisa, vamos destrinchar esse redes sociais georreferenciáveis. Ok. Bem, redes sociais todo mundo conhece, né? Orkut, MSN, Twitter, são todas formas diferentes de redes sociais e nós estamos inseridos sempre de alguma forma. A questão do georreferenciamento é quando une as redes sociais com coordenadas geográficas, coordenadas indicativas de localização, pra pessoa dizer onde que ela está, né? Então são redes que envolvem a localização, mapas, etc. Esse seria o conceito amplo, assim, do georreferenciamento. Certo. Agora, quais são as mais comuns que a gente tem acesso no nosso dia a dia, assim? É, as mais comuns que estão aí no mercado, que o pessoal está usando, é o Foursquare e o Google Latitude. Mas, ambos, assim, essas redes não aconteceram ainda pra valer, né? Elas não pegaram como um Twitter, como um Facebook. São redes que, elas são muito experimentais e elas dependem muito da tecnologia ao redor. Agora, me explica na parte prática, como que ela vai funcionar. Por exemplo, é uma rede social que eu vou poder conversar com outras pessoas, é isso? Só que isso vai estar, vai estar indicando a localização, como é que funciona? É, vamos, por exemplo, primeiro o Google Latitude, que é mais simples. A pessoa, simplesmente, tendo um celular com GPS, pode ativar o Latitude e ele informa automaticamente onde que ela está. Então, se você tem uma rede de amigos relacionados no Google, no Gtalk, ferramentas do Google, se você deu permissão pra eles acompanharem o Latitude, digamos assim, seus amigos vão saber onde você está. E, então, você consegue, no mapinha, visualizar e saber onde está cada pessoa. Mas, claro, pra isso, você depende do quê? Ou de ter um celular com GPS, que ainda não está tão disseminado assim pra que todas as pessoas tenham. Se bem que você pode também dizer a coordenada que você está, você informar, porque é uma questão de privacidade, né? Sim. Pra pessoa, para se proteger, ela não precisa dizer a coordenada real. Mas aí você fica numa rede social também um pouco incompleta, porque você não tem certeza se a pessoa está naquela região ou não, se ela atualizou. Essa, assim, é a grande questão. A privacidade, ela permeia todas essas redes de uma forma, assim, não muito definida ainda, né? Pois é, porque, por um lado, é bom, né? Até interessante você saber onde que o teu amigo ou teu parente está exatamente. Mas, por outro lado, né? Às vezes você pode, de repente, adicionar pessoas que não são, que não estão no meio aí, no seu meio de amizade e que começam a meio que saber onde você está o tempo todo, né? É, gostei. Bem, ela está agora no Mercês, depois ela vai pra tal bairro, pra tal bairro, ou ele está em tal cidade, foi pra tal local agora. Quer dizer, aí é um pouquinho complicado nesse sentido, né? É, assim, é um pouquinho, assim, mais delicado do que você ter amigos no teu Facebook, no teu Orkut. Você tem que ver bem quem que você está adicionando e o que você está passando pra essa pessoa de conhecimento, né? Algumas pessoas podem ter problemas adicionando a esposa, a namorada também. Então, é uma questão, assim, de conceito, né? A privacidade é algo que a pessoa tem que levar em conta sempre quando entra numa rede dessas. Uma outra situação interessante é o 4Square, por exemplo, ele traz um outro approach. O 4Square, ele indica as regiões próximas a você através de um celular com GPS e você indica onde você está. Então, você faz o check-in. Então, digamos, eu estou aqui nessa região, eu posso ver todos os estabelecimentos comerciais, localidades ao redor, e eu digo onde eu me encontro. O grande problema do 4Square é que ele permite que você diga que você está num lugar que você não está. Então, assim, você não precisa estar fisicamente naquele local pra que você faça o check-in. Então, ele cai um pouco em descrédito das pessoas, porque ele fica, digamos, meio falso. A pessoa pode dizer que está ali e não está. Por que ela faria isso? Porque o 4Square incentiva você a checar em vários lugares, a participar de várias situações, porque isso te leva a um nível de status dentro da comunidade. Você ganha badges, que são insígnias, que dizem o nível de usuário que você é. Então, a partir do momento que você pode mentir ou enganar o programa pra dizer lugares que você não está e ganhar artificialmente essas conquistas, vamos dizer assim, se torna meio furado, né? Então, essas redes, elas estão com conceitos assim que são muito relativos. Pois é, na verdade, a gente começa a verificar o seguinte, que antigamente a internet era uma grande ferramenta de trabalho e ferramenta também pra você poder encontrar pessoas. Uma ferramenta. Hoje, ela fazia, na verdade, ela fazia parte da nossa vida, né? Hoje, nós fazemos parte da vida da internet. Quer dizer, a coisa mudou de figura. A gente está dentro da rede e tem muita gente que vive, passa, na verdade, vive pra isso, né? Tem pessoas que passam, se são 12 horas de trabalho, passam 12 horas dentro da internet, vivenciando aquilo e não consegue se desligar, né? Ao passo que as amizades são via internet, né? As namoradas, os namorados são via internet. Quer dizer, uma coisa, é uma vida totalmente tecnológica. Você não tem uma vida social além da rede social, né? É uma coisa que você consegue perceber isso. E cada site que aparece, por exemplo, essa novidade pra mim, eu não conhecia redes sociais georreferenciáveis, né? E a questão do referenciáveis, até a internet está virando referência pra vida de muita gente, principalmente, né, dessa galerinha jovem que está aí, né? Que nasceram com o computador nas mãos. Sim, é verdade. E essa questão, assim, do georreferenciamento, teoricamente, essas redes foram criadas também pra tirar as pessoas de casa. Que a partir do momento que você tem que ir nos locais e frequentar eles pra você crescer em status dentro da rede, teoricamente, está te incentivando a sair. O problema é que isso é furado. Você não precisa estar no local de verdade, né? Então, são conceitos que vão pegar muito bem. Agora, o que vai ser útil e vai, digamos assim, ajudar muito no trabalho é quando essas redes se integrarem. Então, quando você tiver no seu MSN, a localização da pessoa. Então, se você tem uma reunião com a pessoa, você saber se ela está chegando no local, se ela está próxima ou não, se você tem o tempo de fazer uma outra atividade antes, se ela realmente vai atrasar. Eu acho que esse tipo de utilidade não está bem implementada. E o motivo é porque existem muitos fornecedores, né? Cada, digamos assim, uma pessoa implementou uma rede, uma outra equipe implementou outra, são empresas diferentes e nem sempre elas se comunicam muito bem. Então, nesse caso, se uma empresa só, como, por exemplo, Microsoft ou Google, pudesse fazer uma rede que unificasse todos esses recursos, aí sim nós estaríamos criando algo útil, né? Porque se você no MSN pudesse saber onde a pessoa está, pudesse estar integrado com o Twitter, com a localização, seria muito útil. Por exemplo, hoje eu recebi a informação de um amigo meu que estava numa churrascaria almoçando. Essa informação foi passada pelo Twitter, mas via Foursquare. Quer dizer, o Foursquare, ele checou e postou no Twitter automático. Mas se eu quisesse falar com ele e mandasse um tweet para ele, ele provavelmente não estaria lendo o Twitter. Então, eu teria que entrar no MSN para ver se ele está online ou mandar um SMS para o celular dele. Esse é um exemplo. Se tudo isso operasse junto, aí nós teríamos uma grande utilidade e aumentaria a produtividade das pessoas. Só que isso não ocorre ainda, essa convergência. Ela não aconteceu. Esse é o grande desafio do futuro. Pois é. E como é que a gente está aqui, a questão realmente do Brasil em comparação com outros países? Nessa questão realmente da tecnologia, do avanço da informação, né? Que hoje em dia as pessoas estão deixando de se falar ao telefone para se corresponder realmente escrevendo. Seja pelo Twitter, seja pelo Orkut, pelo Google, de qualquer outra forma, por mensagens, MSN, enfim. É, o Brasil, ele sempre tem uma tendência de estar muito bem nas redes sociais. É um comportamento típico do povo brasileiro, né? É um povo mais gregário, mais sociável. E essa questão de conhecer pessoas, você ter relacionamentos, isso ajudar nos negócios, tudo isso favorece, assim, o ambiente das redes sociais. Então, o Brasil se posiciona muito bem. Ele é líder em muitas redes, ou está em segundo, terceiro lugar, sempre na tendência. O grande problema realmente é o que isso implica numa perda de produtividade, a partir do momento que as pessoas passam muito tempo nas redes sociais. E quanto mais redes sociais, mais tempo a pessoa perde. Então, ler os recados no Orkut, no Facebook, no LinkedIn, que é uma rede profissional, aí tem mais o Twitter, o MSN. Então, a pessoa perde muito tempo, assim, respondendo mensagens e atualizando, e isso vai tirando o tempo produtivo. Então, eu acredito que há um momento que a pessoa tem que parar para refletir e analisar o que ela está fazendo, ou reservar um tempo, porque cada vez tem mais coisas para fazer. Mas o nosso tempo é o mesmo, né? Infelizmente, ele não aumenta. Esse é um problema. Exatamente. Uma outra questão. Crianças e adolescentes. O que você acha dessas crianças e adolescentes? Porque, assim, você até comentou que a questão do celular com GPS é algo que não é tão difundido, né? E também não é tão barato, digamos assim, né? Mas daqui um tempo, né? Daqui um... A gente não pode dizer exatamente, mas, de repente, pode ser seis meses, pode ser um ano, pode ser três anos, pode ser cinco anos, o celular de todo mundo já vai ter o tal do GPS, né? E crianças com celular é super comum. A gente sabe que crianças pequenas hoje já têm celular. E como é que fica isso, né? Prevendo um futuro. Uma criança com celular com GPS mostrando a sua localização numa rede georreferenciável. Tudo depende da educação que a criança tem em casa e os cuidados que ela aprende a ter, concorda? Porque, no caso, um pai monitorar onde a criança está através de uma rede georreferenciável é excelente. Poder ver numa latitude onde que a criança se encontra. Acho que é uma questão até de segurança. Agora, se essa criança abrir a rede para muitos amigos, outras pessoas podem estar vendo. Não é só a questão da pessoa ver. Existe o caso, assim, se o celular ou o notebook daquela pessoa for roubado e um terceiro entrar e verificar onde estão outras pessoas. Então, você não sabe, né? Esse controle é um pouco difícil. Claro, uma situação mais extrema, mas que pode acontecer. Então, digamos, tudo começa com educação. Uma criança bem orientada, bem consciente, onde o pai participe e oriente ela como deve usar as redes sociais. Mas o que está acontecendo, então? Me explica, Antônio. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê absurdos atrás absurdos, né? De meninas que se envolvem com homens muito mais velhos na internet e que, às vezes, isso pode ser, sim, um relacionamento, como pode ser um louco realmente querendo fazer algo de mal para essa criança, para essa adolescente, para esse menino ou para essa menina. Eu imagino o seguinte, o que está faltando, na verdade, seria os pais conhecerem a internet, se aprofundarem um pouco mais para poder passar isso para os seus filhos. Porque o que acontece, tem muitos pais que não tiveram essa geração de estar mexendo em computador e dependendo disso para trabalhar, né? Os pais que não têm ligação nenhuma com o computador. Ah, deixa o meu filho lá brincar, acho que é brincadeira, que não é nada demais. E a coisa muda de figura, né? Está faltando os pais também irem, de repente, para uma sala de aula e aprender alguma coisa sobre o computador ou ter um computador e fuçar e mexer e aprender a usar. Sim, ajudaria muito. Se os pais usassem todas as redes sociais que os filhos usam e soubessem como as redes sociais funcionam e saberem orientar melhor e saberem o que cuidados tomar. Esse gap entre gerações é um problema. Porque esse gap vai ser preenchido, né? É a tendência. Mas existe nesse momento, esse tempo aí e os pais não sabem acompanhar, não conseguem, né? Mas os pais precisam estar presentes. Os pais precisam estar no Orkut, no Facebook, junto com os adolescentes. Teoricamente, os adolescentes não poderiam estar lá. O Orkut, por exemplo, tem restrições para menores de idade. Mas a gente sabe que não adianta. Na prática, isso nos comprova. Então, os pais têm que estar presentes, com amigos, sabe? Acompanhando tudo isso. Não é nem só a questão de vigiar e monitorar. É a questão de acompanhar, de se mostrar presente. Talvez conversar um pouco com o filho na rede social para que outros vejam que existe essa interação também, que o pai não está ausente. Porque eu acredito que o principal problema que a gente vive hoje em dia com relação às crianças é a falta de estrutura das famílias, a falta de tempo dos pais. Isso se reflete nessa questão da internet. A internet não é um vilão. A internet é um meio a mais para que as coisas aconteçam. Ela talvez seja um facilitador, mas as coisas não acontecem porque a internet está aí ou porque a criança está nas redes sociais. As coisas acontecem porque a criança não tem o preparo, o pai não acompanhou, deixou a criança solta e, de repente, está ali facilitando para que aconteça. esse é o meu ponto de vista. Maravilha. Agora, para a gente encerrar, como que a gente pode, então, entrar numa rede social georreferenciável? Qual que é o processo? Como é que vai funcionar na prática para que as pessoas possam conhecer e, como eu disse, conhecer, começar a buscar informação sobre isso. Porque o Antônio veio aqui falar de uma novidade para muita gente. Só que daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano, já vai estar na vida de muita gente. Sim, claro. bem, o Foursquare, é foursquare.com, a pessoa pode entrar e fazer alguns testes e o Google é muito fácil. A partir do momento que a pessoa tem uma conta no Gmail e ela usa o Google Maps, ela pode ativar a Latitude facilmente. Pode ser tudo baixado para o celular também. Veja, eu tenho um blog que as pessoas podem entrar e tirar essas dúvidas. Inclusive, hoje mesmo, eu postei um artigo sobre essa questão das redes georreferenciáveis. O endereço do blog é www.antonioborba.com. Então, se as pessoas quiserem entrar dar uma olhadinha para ver como é que se escreve o nome da rede, para ver como é que acessa. Se tiverem dúvidas, sempre dá para deixar um comentário. Eu respondo diariamente e posso auxiliar os telespectadores a iniciarem e darem os primeiros passos. Exatamente. Isso é muito importante. Antônio, muito obrigado por estar vindo aqui. Parabéns pelo teu trabalho. E olha, ele está convidado a voltar para falar mais sobre essas novidades tecnológicas. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então, está aí, gente. Uma ideia bem interessante. Entra lá no blog do Antônio, confere lá. Você vai adorar. Porque, assim, aquilo que eu falei, muita gente não conhece e faz questão total de não conhecer. Só que as coisas não funcionam assim. Quando a gente trata de criança, de adolescente, se você tem filhos ou se você pretende um dia ter filhos, então, anota essa dica aí. Começa já, ó, entrar na rede e se ambientar com tudo isso. Porque daqui a algum tempo isso vai ser necessidade na vida de muita gente. Eu volto já. Tchau. Tchau.